Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje estou trazendo para vocês aqui uma informação bem prática e bem útil para vocês. É como atualizar as câmeras IP da RECVISION. Vamos lá? Primeiramente pessoal, já estou aqui com a página onde eu vou baixar o download para instalar na câmera. Vejam bem aqui, eu estou no site da RECVISION, no portal. Eu vou estar deixando o link desse portal aqui na descrição do vídeo, para você estar fazendo a atualização. Então, esse primeiro aqui é as informações da câmera, que tipo de alteração vai ser feita. Esse aqui vai ser o download onde você vai fazer. Você clica aqui nesse lado aqui na opção download. Ele vai perguntar onde você deseja estar fazendo o download. Eu já selecionei na parte de downloads aqui no meu computador ou em qualquer pasta você poderá estar fazendo isso. Clique em OK. Vai estar baixando, demora algum tempo. No meu caso, eu já tenho um baixado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou cancelar isso aqui, porque eu já tenho baixado. Eu vou clicar aqui na pasta para abrir pasta. Pronto, aqui já vai estar compactado o arquivo. Você deverá descompactar o arquivo. Clica aqui na opção extrair. Pronto, já extraiu. Você pode ver aqui que aparece um arquivo aqui, digitar cap.dave, que é o formato da atualização. Pronto, feito isso, vamos acessar a nossa câmera IP. No meu caso, pessoal, eu já estou com a câmera IP já conectada. E já estou com ela no navegador Ethernet Explorer. Pronto, aqui eu já estou com o vídeo da câmera em funcionamento. Vamos acessar aqui as configurações da câmera. Pronto, feito isso, agora vamos procurar a opção de atualização. Deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu ver se está em System. Deixa eu dou uma procurada aqui pessoal, para mostrar para vocês aqui. e pronto pessoal eu já localizei a opção de atualização está aqui ó nessa abaixo de systems seguintes tem a opção aqui atualização aqui lá embaixo abaixo de status tem a opção upgrade tem a opção firmware você vai fazer selecionar o arquivo vai fazer o browser pronto você vai procurar onde foi que você descompactou o arquivo no meu caso eu botei na pasta downloads você vai selecionar a pasta que você baixou que estava compactado pronto selecionou você vai clicar em abrir vai cair para cá o atalho e depois você vai clicar em upgrade pronto depois que você clicou em upgrade você vai esperar alguns minutos para que a câmera é instalar seu sistema e logo após o estado ela vai reiniciar o sistema se aguardem alguns minutos ea câmera vai estar pronta novamente entendeu pessoal a única recomendação que eu dou para vocês é para que tomar cuidado se falta energia no meio do procedimento de atualização poderá comprometer o sistema da câmera muitas vezes a câmera poderá corromper o sistema ea câmera não vai ligar mais entendeu e eu nunca deixe essa câmera desligar no meio do procedimento recomendo você atualizar essa câmera com no break conectado à fonte da câmera para que não desligue no momento de atualização e notebook e o roteador também deverá estar ligado no break porque não pode perder o contato para que não tenha um rompimento do sistema da câmera entendeu pessoal muito cuidado aí antes que você for fazer esse tipo de atualização tomar cuidado com a questão do desligamento a câmera não poderá desligar de jeito nenhum no meio do procedimento depois poderá comprometer todo o sistema da câmera aí isso aqui processo aqui para você saber onde é essa opção aqui você vê nessa opção configuração de câmera depois você vem aqui na opção atualizar a firma você seleciona no browser aqui onde está o arquivo e pronto clica o upgrade e já é pessoal o link eu vou botar deixar mais na descrição do vídeo o link do site da aqui vídeo que é esse aqui vocês vão lá e baixa atualização valeu pessoal que eu estou na gente se inscreve no canal valeu